fala pessoal aqui é o gustavo e eu estou aqui para fazer um jogo de fifa e eu estou jogando aqui com o meu irmão do canal gifai e não pode falar não gente porque acho que o nosso gravador não permite áudio então mas ele tá jogando então gente só queria pedir deixa o like o canal do canal deve estar na descrição se inscreve no canal dele se inscreve no meu canal deixe o like e vamos ver se agora vamos ver se agora vai querer batalhar eu vou ver com ele se eu vou ver com ele se eu vou poder jogar agora se vocês tiverem ouvido alguma vozinha aí a minha irmã ali que está gravando perto de mim tá bom e aí gente que também está gravando o canal dele aí tem que esperar um pouquinho vamos começar a gente lembrando que ele não vai poder falar no vídeo porque ela não permite isso tá na corrida mortal uma boa em estratégia é usar a m79 e fazer assim mas fácil assim gente vai jogar assim caso que o caso do meu fone oi a gente tem irmão gente gente irmão aí ó meu irmão meu irmão meu irmão meu irmão a gente para quem não sabe gente pode pular esse pneu aqui que é de pneu eles dão mais expulso 3 2 1 e o vai é eu gostei da fantasia rosa ali ó aí conta de app e abre vem ande santi tá jogando olha oi gente me irmão vai ficar parado por um tempo que ela tá fazendo negócio ali tá mas a gente mas a gente pode jogando vamos pular vamos pular gente aí vai pular no 1 2 3 e vai já vi já vi tá inferiço é para onde desce aí desce aí desce aí desce aí desce aí tem uma pessoa tem uma pessoa ali do lado no negócio branco tem outra pessoa aí dentro ah não 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 no outro a gente tem um telhado aqui ó e aí pra cima por lado ó ó ó ó ó ó só dá pra fazer só dá pra fazer nenhuma ah não não pode dá 20 20 com fazer é animação uma é minha uma é minha cadê a minha pega munição vem pra cá vai pra cá pula tem uma arma aqui tô consegui não só tô lanteando mesmo ô gente parece que eu sei que parece que eu tô falando sozinho mas eu tô falando com meu irmão tá bom anda rápido eles tão batalhando parece que convenceu não tem meu irmão não tem meu irmão o que que a gente mexia o movimento e a tela ia junto a tela não tem não tem como não só dá pra mexer a tela assim com o dedo só deixa de problema não vamos logo porque tão perto vamos aqui pra cá olha minha mão olha minha mão olha minha mão esse daqui é de perto também ia ser melhor se fosse de longe pula vem pra cá vamos sair daqui vou procurar um carro ih tá de Halloween olha ali nas árvores esse que eu vou nadar esse que eu vou nadar esse que eu vou nadar aqui é raso não botei tá bom é mas esse é bom que ele sai mais rápido aí dentro olha o botão que corre minha mão atrás daqui tá aqui Halloween Halloween procura a arma aqui ó eu botei coleta vou pegar isso pegar essa essa pegou, 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 pegou então agacha né a zona segura não vai encolher corre não, não, volta, volta tem alguém ali não, não, aqui pode pode, aqui pode, aqui pode pode, você tá vendo antes tem uma pistola aqui pra você foi você? não, dá pra ver ele no mapa achou ele? não, mas eu vi faz assim ó deita assim aí, atentou eu eu acho deixa eu ver minha vida onde é que é vida? eu sei se onde é que é vida faz tempo que eu não jogo isso dá pra atravessar ai, a gente tá no dungeon ai a gente tá na área de perigo tá, correu água ai, foi acertado ai, gapeta ali embaixo leve só um tiro só vai, vai naquele lugar grande ali aqui ai, vai correr vai ter coisa aqui dentro conseguiu uma Cosmo aqui uma outra Aima olha que ele é Cosmo não olha que ele é Cosmo to aqui em cima ui, ui, agacha ui, tomei dano subi a renda estou aqui vou te, aqui eu vou te dar eu vou te dar Cosmo deixa eu ver aqui pega aí a Cosmo só que eu acho que é sem munição eu acho eu vou te dar munição cadê a mochila? munição aqui aqui, ó, tá em mim ali, ali, ali pegou? o Doninho entrega a nossa localização vem pra cá, vem pra cá eu aprendi isso lendo pra cá acho que não tem nada não vem pra cá o avião ali em cima viu o avião? não tá, não importa não pode cair não pode cair por causa da por causa da uma dano de queda pera isa, gente tomei dano? não, tomei dano anda logo precisamos sair hã? vou embora logo tem botão de mirar em cima sabia? em cima do botão de pular tem botão de mirar caraca, a gente ouviu uma bazuca vamos correndo daqui logo não é, mano? tem que levantar tem que levantar tem que levantar tem que pedir cadê você, cadê você, cadê você? vem, vem, vem o carro é mais difícil é um caminhão? não dá pra dirigir ele mas dá pra dirigir mas tem alguns que não, mas também tem caminhão não, não é caminhão não aqui, aqui, aqui pra gente montar pra gente montar deixa eu pegar o negócio aqui eu peguei munição tem arma entrou? entrou? olha o tempo de vir ah, eu sou ruim pra dirigir a gente tá no danger a gente tá no danger peraí ai vivendo e aprendendo vivendo e aprendendo não tem problema não tem problema ah, mano nada não só um monte só um monte de bomba nada não tem outro ali na frente e tem negócio aqui tem negócio aqui mochila você tem mochila? eu peguei pega esse daqui que tá aqui a minha é melhor mas pega esse daí não, não a minha que tá em mim ó é melhor que bom, né? abril, fica aqui fica aí foi foi encostar o que que foi? deixa eu pegar mochila aqui mochila é bom tem que algo coisa a maioria das vezes tem tem, tem aqui dentro tem, não pega não pega o capacete pega o capacete eu peguei uma munição tinha duas eu peguei uma mochila 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 é um tor é medo a gente tava no danger aqui pra mim mostra a tua vida pra mim do ladinho tá horrível peraí a minha ou a tua tem que deixar um cogumelo mas quando sair aí você para não, você vem tem kit médico a área segura o que que foi? o que que foi? o que que foi? vamos pegar ó cuidado que a gente aqui ó olha a zona olha a zona vai encolher vamos correr pega isso daí isso daí pega isso daí pega esse carro também que esse carro ele anda na água então vem cá pega isso daqui vamos pra cá por causa que por causa que não dá pra passar mais não consegue consegue abrir o mapa? conti vê aí um lugar bom pra gente ir você quer dentro da linha banca ou qualquer lugar que não seja na linha na parte azul ou qualquer lugar que não seja na parte azul vai pra baixo tem meio que uma vila de cidade pra baixo e pra cá lá? é onde tava na estrada tem meio que uma vila de cidade de casa ali embaixo ah tô vendo agora é um auto de recursos de lá eu tô vendo você atrás no veículo ó ó a interação localização a gente a gente tem que atiar nele sempre foi eu vou eu vou entrar ali dentro pra deixar o carro lá aqui no jogo tem aqueles veículos que tem uma arma não não é de espião não carame tem recursos aqui dentro não é de guerra ai tem encolhendo não tô pegando capacete que é melhor tá pra ver ali ó o banco meu tinha o veículo daqui você não precisa entrar não só vou tirar isso ó não precisa entrar não não mas agora a vida não tá mais segura também vou embora vamos pra cima vou embora fiote pra cima então vou embora tem um gulmelo aqui tem um gulmelo aqui tem um gulmelo tá ali ó vai você vai você rápido rápido foi quase nada mas foi ah foi alguma coisa né é cogumelo se fosse kit médico aí seria muito eu vou seguir a estrada o drone tá ali na parte amarela vamos fugir dele ai ele pegou a gente o sininho da notificação é bom gente então né já olá é tu desligou por que acabou o vídeo meu já está 16 o gente eu vou desligar eu vou acabar com o vídeo aqui o tempo já está ficando muito grande então então se vocês tenham gostado do vídeo deixe muito like se inscreva no meu canal se inscreva no meu canal também que eu vou deixar o link aí na descrição e é isso gente tchau 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 tchau